E aí pessoal, tudo bem? Hoje você está no canal do Michael Toys. E hoje vai ser o que, Michael? De lutinha? Luta! Pessoal, e aí? O que você acha que ganha? Homem-Aranha. Homem-Aranha ou Max Steel? Homem-Aranha. Olha o meu Max Steel, pessoal, que eu vou lutar. E o do Michael? Homem-Aranha. Homem-Aranha? Ah, mas sei não, hein? Ela é bonita. Então vem para a luta, meu amigo. Vem, vem, vem. Amigo? Nós somos amigos? Sim. Então a gente vai lutar com quem? O Thanos? O Thanos? O Thanos está vindo? Não, mas o Thanos está muito forte. É. Esse é o papel do Tuto 2, mas o amigo é forte. Amigo, temos que ter cuidado. O Thanos está muito forte, muito forte. Eu venho lutando com outros, os outros super-heróis. E ele está muito forte. Ele é. Uhum. E tem uma mágica. Uma mágica? Você está falando de mim? Eu acho que... parece que eu estou ouvindo a voz do Thanos. Thanos! Ah, não! Thanos! Não estamos falando de você, não, Thanos. Não é, Homem-Aranha? Não estamos falando dele, não é? Você está conversando. Está só conversando? Sim. Ah, mas eu vim destruir vocês. Não! Vou pegar vocês. Ha, 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 ha. Vai, 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 vai eu. Vai? Eu não. Eita, mas... Eu não. Você, Homem-Aranha. Por que você não veio para o meu time? Não, eu não. Eu também amaduras. Desista, vocês nunca irão ganhar. Eu sou o mais forte de todos. Tchau. Vai embora. Nunca. Homem-Aranha, não tenho medo de você. Vai, vai, vai. Eu sou o mais poderoso de todos. Não, vou ter o meu mais duras. Eu vou ser o dono da Liga da Justiça. O outro Homem-Aranha. O outro Homem-Aranha? Sim. Ele dá. Não, mas você já está com um. Fica com esse aí mesmo. Você vai ficar com dois Homem-Aranha? Eu tenho Homem-De-Ferro. Homem-De-Ferro? Mas por que que é esse aí? Esse aí nem brudou com Thanos? E esse aqui, pessoal? Esses dois vai ser muito fácil. Eu tenho Hulk. Não, mas você nem brincou com esses, Fih. Tá bom. Pessoal, tudo bem? Hoje você está no canal...